She's a mania, mania on the floor And she dancing like she's never danced before Elas querem cash, cash, um pouco do cash, cash Se tem novela e na track é tipo o Lenore Mesh Cada hit, cada flow conquistando a net, net Do fogo da sua inveja, pique Mike e Moby Lash Eles falam que eu ganhei casas e ceras do dragão Transformei barro em ouro, pique alquimista do bom Falam que eu copiei, tão invejando meu som Iludido, paga pau e sua burrice nutra som Lança two and two no pescoço, marcado minha camisa Ela acostada com Jordan de cano alto Jovem preto, milionário, ativo, sou mercenário Tô de volta no futuro, me chamam de visionário Eles querem o meu trabalho Querem fazer tudo que eu faço Usa um sharingan no ultimato Que pena, eu sou de fé inevitável Já que tu falou de sharingan De rolê com o Apache Macano Ela tá querendo sair comigo amanhã Vida louca com a mente sonha Empele essas notas Olha meu plug chegando com meu novo Jordan Tu fala que não é sempre que passa, me olha Mensagem na DM, novela e me nota A minha grana rola tipo blay blay Porque eu sou rico e bem novinho, eu também não sei Este final de semana eu busco minha bens O meu ataque Felipe eu ganho tá bem Eles querem o meu trabalho Querem fazer tudo que eu faço Usa um sharingan no ultimato Que pena, eu sou de fé inevitável Música